Fala gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o J1, aliás um Nazerão Koren, está dando muito esse problema de tentar acessar configurações e ele não permanece e aparece esta mensagem. E eu vou ensinar para vocês como resolver isso. Não é difícil, mas para quem não sabe o caminho, se torna difícil. Então, o que você vai fazer? Você vai vir na Play Store e pesquisar por esse aplicativo, Bem-Estar Digital. Encontrando ele, você desistala. Vai acompanhando aí. Peço a você que se esse conteúdo servir para você, para somar com o teu conhecimento, deixe seu like, se inscreva no canal, que a gente posta muito conteúdo aqui para ser útil para você. E agora vamos fazer o teste. Olha só. Agora não fecha mais, viu? O que estava dando bug aí no telefone, A01 Koren, era justamente aquele aplicativo. Perfeito, agora conecta-se e tudo. Beleza? Então o vídeo é hoje, valeu. O vídeo é isso, viu gente? Valeu.